Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a organização lá da minha gaveta de talheres, gente. Está horrível, está terrível, terrível. E eu vou mostrar pra vocês e vou organizar. Comprei algumas coisinhas lá, um plástico e também comprei uma divisória pra gente organizar as gavetas lá. E é isso. Mas antes, já clica no gostei, já se inscreve no canal, me segue no Instagram e vem comigo. Bora pro vídeo, vamos lá. Então, gente, como vocês podem ver, ó, como é que está, né? Aqui, ó, tudo bagunçado. Então, eu vou tirar isso aqui também, ó, pra organizar aqui com organizadores, né? Pra ver se sobra mais espaço, porque eu não tenho tantos talheres, pra que ficar tudo assim separadinho? Na verdade, eu vou deixar tudo separado, mas tudo organizado. Como não tem muito talheres, né? Vocês estão vendo. Então, eu uso bastante coisa aqui também, ó, pra sobrar espaço, né? Então, aqui a gente vai começar. Aqui eu tenho uma bacia, aqui eu tenho uma escovinha velha, bicarbonato, gente. Água sanitária, que é a candida, né? Vinagre e aqui eu tenho água quente. Vou até colocar pra terminar de esquentar aqui. E é isso. Aí eu vou fazer a limpeza nos talheres, né? E vou mostrando pra vocês como é que eu faço, tá? E sim, gente, eu uso sim a água, ô, meu Deus, a água sanitária, né? Porque aqui, ó, diz que podemos até lavar, deixa eu virar pra cá. Aqui, ó, diz que podemos até lavar verduras, legumes, frutas. Então, podemos lavar os talheres também, né? E é isso. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. E aí, aqui, ó, vou tirar isso aqui, né? Olha, sai completamente. Então, vou tirar, vou guardar isso aqui que eu não vou utilizar. E também vou passar uma água depois, ó, porque já tá sujo aqui, ó, tá vendo? Então, tava sujo, já tava precisando mesmo da limpeza, da organização aqui nessa gaveta. E pronto, gente. Gaveta aqui, ó, limpei com vinagre mesmo, né? Limpa. Comprei aqui, ó, gente, essas divisórias aqui, ó. Vem cinco, né? Cada pacotinho. Então, eu comprei três pacotinhos. Comprei aqui, ó, comprei aqui também, ó, esse plástico assim, ó. Não é bolha, tá, gente, ó. Tem aqui uns detalhes, tá vendo? Então, eu vou... Eu acho que foi pequeno, mas eu acho que dá. Então, eu vou forrar a gaveta com ele e vou colocar as divisórias. Nossa, gente, olha só. Eu cortei esse pedaço aqui, ó, em dois. Olha como que ficou bom. Deu, então, pra cobrir toda a gaveta, ó, que a gaveta é enorme, ó. Então, ficou muito bom aqui, ó, vai ser fácil pra limpar, né? É só tirar tudo, passar, tirar, lavar, porque é plástico. Lavar e colocar de volta. Tô gostando. Então, gente, eles são assim, ó, e você vai colocando o tamanho que você quer, entendeu? Aí, você vai dividindo o tamanho que vocês querem, né? E é bem legal isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Gente, olha como é que ficou bom. Dá pra cortar também, ó. Tá vendo? Encaixa assim, ó. Eita. Mostrar assim pra vocês, ó. Aqui eu fiz duas divisórias, né? Aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui, porque aqui eu vou colocar as pilhares pequenas. E aqui algumas coisas. Aí, ficou assim, ó, gente. E aqui sobrou esse espaço aqui, onde eu vou colocar as espátulas, as coisas maiores, né? Então, ó, ficou bem. Gostei. Dá se... Fica fugindo, ó. Dá pra colocar uma fitinha aqui, né? Aqui assim, ó, do pra face. E colar. Mas, por enquanto, tá bom. Vamos ver se a gaveta vai ficar organizada, né? Agora, vamos lá cuidar dos talheres. Olha, gente. Dá pra ver? Eu acho que dá, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo sujeirinho aqui, ó? Olha isso, gente. Cai curtinho. Olha só. Tá focando? Então, o que a gente faz de cada quinta... Eu faço a cada vinte, trinta dias, quando eu vejo que tá precisando, né, gente? Ó. Tá vendo a diferença, né? Então, a gente tem que cuidar bem dos talheres, né? Que é muita bactéria, né, gente? Então, principalmente quem tem esse formato aqui, né? Dos talheres, né, gente? Porque acumula assim, não tem jeito. Acumula sujeira assim, ó. Olha esse aqui também, como é que tá, ó. Pronto, gente. Já lavei aqui, né? Isso aqui, ó. Já aproveita, já vai deixando aqui na água, hein? Aqui, tudo que tem que deixar, ó. Tava bem cardido. Olha como é que fica branquinho, gente, essas coisas, né? Aí, agora, é só lavar, pessoal. Normalmente, com detergente, né? Normal e com bastante água. Enxágua bem os talheres, seca e guarda. Já aqui, mas você usa candida. Sim, gente. Eu uso e ninguém nunca passou mal aqui em casa. Ninguém nunca morreu. Mas é pouca, né? Então, pode usar sim, tá? Eu uso, mas aí é a preferência de cada um, né? Pronto, gente. Já lavei tudo, né? Já quase secou aqui, ó. Tive que parar por resolver um problema, gente. Agora, vamos voltar aqui, né? Tá escutando o barulho da Itaia? Porque eu tô fritando umas coxinhas ali. E é isso, gente. Agora, eu vou acabar de secar e vamos organizar na gaveta. Vamos lá. Então, gente, terminei. Vou mostrar pra vocês. Sobrou espaço pra caramba. Olha só isso, gente. Bem legal, né? Então, aqui, ó. Tem todo esse espaço ainda. Tá coberto aqui, ó. O que eu pratiquinho. Mas eu não sei. Talvez eu coloque mais alguns talheres que eu tenha. Só que eu não uso, né, gente? É, maiores assim, ó. Pra cozinhar, essas coisas só que eu não uso, né? Então, eu não quero sobrecarregar aqui essa gaveta, entendeu? Organizando. Mas eu não quero colocar as coisas que eu não uso, entendeu? Então, é isso, gente. Minha gaveta ficou assim, ó. Eu gostei. E aí? Comentem. Se vocês gostaram, tá? Então, gente, minhas coxinhas já fritaram, ó. Eu fiz essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou tirar daqui. Quase queimou. Eu vou tirar daqui pra colocar no pratinho. Então, gente. Agora a gente vai comer aqui o Norberto, que ele já chegou. A gente vai comer aqui. Eita, é delícia, gente. Com uma soda aqui, ó. E aí? Quem gosta de soda? Comentem aí. E é isso, gente. Pronto, gente. Já comi. Já aproveitando, né? Aqui ainda só tem os dois copos pra me lavar. Só dou umas coxinhas que eu vou guardar. Aí aqui, ó. De vendo aqui? Isso aqui é preto, mas é... Não sei o que que é, gente. Não sai, tá? Que é do silicone, sabe? Que passaram, ó. Não sai. Então, já que eu já tô aqui com a mão na massa. Então, já vamos aproveitar aqui, ó. Então, a mesma misturinha. Vou passar água sanitária, vinagre, bicarbonato. E aqui, ó. Já tem água quente também, ó. Então, é isso. Vou preparar aqui uma misturinha pra jogar aqui já no ralo também. Já aproveito também. Já faço essa limpeza aqui no meu ralo da minha pia. Aqui pra pia, ó. Eu já não tenho dosagem, tá? Eu coloco um pouquinho de vinagre também, ó. Bicarbonato de sódio. Depois eu ainda coloco um pouquinho mais. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu jogo um pouquinho dessas coisas aqui, ó. Aqui também, ó. No pico da torneira aqui, ó, gente. Que é bem necessário. Aí eu jogo, ó. Vinagre. Bicarbonato aqui, ó. Tinha, tudinho aqui, ó. Com a escozinha. Eu coloco a água quente. Assim, desse jeito. E pronto, gente. Aí agora é só lavar a pia normal e secar. Mas, ó. Fica limpinho. Aqui já tinha um sujeirinho aqui, ó. Vendo? Ai, tá quente, gente. A água. Então, já fica limpinho. E é isso. Então, gente. Terminei, como vocês viram aí. Ficou super organizadinho. Gostei mais, né, gente? Porque a organização faz toda a diferença. E foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!